Nós estamos no inspiratório, nós estamos na parte do Deus Cinco Minutos. A Fátima está nos visitando, Fátima Rodrigues, amiga querida, madrinha do Ahá. E vou pedir para ela se apresentar e depois nós vamos conversar um pouco sobre o olhar. Então, como a Anitta falou, me chamou carinhosamente de madrinha, me sinto pertencendo ao Ahá desde o começo, porque são dessas coisas de comunhão de alma, a gente já se encontrou, parece que a amizade já veio pronta. E acho que isso é uma coisa que é uma busca nossa na vida, achar as pessoas da nossa turma, da nossa mesma comunhão de ideias. Então, hoje ela me chamou aqui para a entrevista e nós vamos falar um pouquinho sobre o olhar. O olhar é algo que me interessa, porque eu trabalho com psicoterapia já há 30 anos e, como a gente sabe, a psicoterapia funciona através da fala. Nós somos uma rede de significados e nós não podemos alterar os acontecimentos que nos afetam, mas nós podemos alterar a nossa visão sobre eles. Então, o olhar é algo fundante para ser uma discussão que vai longe. E a pauta do dia é o olhar. A Fátima trouxe um livro, O Respeito ou o Olhar Atento. Esse livro tem um subtítulo que é Uma Ética para a Era da Ciência e da Tecnologia. Nós estamos abrindo esse espaço aqui no blog do Ahá. Inclusive, a Fátima vai falar mais um pouco sobre o olhar. Ela já escreveu um texto que vai estar disponível no blog. E nós queremos convidar as pessoas a fazerem perguntas, a trazerem as suas questões. Como eu posso ampliar o meu olhar? O que é o olhar? O que é essa expansão da consciência que a gente tanto fala? O muro, a Fátima sempre me fala isso, que a psicoterapia precisa ultrapassar os muros. Ela precisa sair de dentro do consultório. Então, isso é uma forma talvez até muito ousada da gente começar. Então, essa é a sua percepção também da psicoterapia, né? É, eu acho que tem um lado que a gente podia chamar de pedagógico, nessa educação das pessoas na ampliação da sua consciência. E o olhar, como a gente estava falando, nesse título que você trouxe, do José Fisquirol, que é um professor espanhol, ele traz essa importância da ética no nosso tempo, porque a nossa marca é a tecnologia. Mas há que haver uma regulação, um olhar ético em cima da tecnologia. E isso não existe cartilha. A gente tem que fazer uma conversa em cima, né? Como é que se sai a regulação. Essa regulação e essa construção que eu acho. Porque quando a gente nasce, a gente não sabe que existe um olhar que deve ser exercitado dentro da gente para ampliar a nossa percepção de mundo. E a psicoterapia, ela tem esse instrumento. E no momento de transformação de mundo, no momento do mundo saindo desse mundo mecânico para esse mundo sistêmico, quer dizer, que importância tem a sua fala, né? De poder ajudar as pessoas a refletirem a respeito de que esses instrumentos estão dentro dela. A gente pode ajudar. E como fazer isso, né? Uma das formas, acho que é essa do Ahá, né? De trazer para a discussão maior. Trazendo textos, como foi o caso da gente colocar o texto. Ouvir perguntas. Seria interessante conhecer a dúvida e a reflexão das pessoas em cima dessas questões que a gente está levando. E acaba sendo uma coisa infinita, né? Vai sendo retroalimentada. Construindo e retroalimentada. É muito interessante porque as pessoas perguntam, mas o que o Ahá vende? Então a gente fala, nós vendemos visão de mundo. Mas assim, a sua visão de mundo, não. A gente vende a possibilidade da pessoa ampliar sua própria visão de mundo. E a partir da sua ampliação, construir um mundo melhor para si mesmo e para o entorno dela. Melhorando um, melhora o total, né?